Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar pra vocês quais são os cuidados que eu tenho com a minha bebê alérgica alimentar, quais são as fórmulas que ela utiliza, as fórmulas especiais para alérgico que ela faz uso, e como foi que eu consegui essas fórmulas pelo Sistema Único de Saúde aqui da minha cidade. Bom pessoal, os cuidados que eu tenho com a minha bebê são basicamente esses, é o cuidado com a alimentação dela, né, claro, eu tirei da dieta dela o alimento que estava causando mal pra ela, que era o leite e o ovo, né, e os cuidados com a higiene pessoal dela, né, bom, coisa que eu não fazia antes e depois que você descobre que seu bebê é alérgico, que você começa a fazer é olhar rótulos, gente, agora eu olho rótulos, né, coisa que eu não fazia antes. Bom, a maioria dos cosméticos tem na sua composição leite, né, porque ele é um componente hidratante, então eu verifico sempre ali se o shampoo, o condicionador, o creme hidratante tem ou não leite, né, então a minha bebê, é, eu utilizo mais nela, são os glicerinados, né, então eu tenho cuidado com o cosmético, né, pra não desenvolver na pele dela também e com os utensílios dela, gente, também é tudo separado, inclusive aqui atrás de mim a bancadinha, né, o cantinho da Celine com todas as coisas separadas dela, é, o copinho, a panelinha que eu faço a sopinha dela, a panelinha que eu esquento a água da mamadeira dela, a ruxinha que eu lavo a louça dela, fica tudo aqui atrás, tudo separadinho pra não ter contaminação, né, com traços de leite ali na minha pia, e assim, gente, é, quando eu vou fazer um passeio, quando eu vou viajar, pra onde eu vou, eu levo tudo dela, tudo dela é separado, é bem organizado e eu carrego tudo. Então esses são os cuidados que eu tenho com a minha bebê alérgica. Bom, as fórmulas especiais que ela tá utilizando agora no momento, ela está passando pela transição do leite, é, eu descobri a alergia dela com 29 dias, né, como eu falei naquele vídeo da APLV, é, então ela fazia o uso do Nelkate, esse é o Nelkate, ele é de aminoácidos livre, ele não tem derivado nenhum de, de leite, de produtos lácteos, né, e agora ela tá fazendo o uso dessa fórmula aqui, que é o Pregomin, ele é de proteína extensamente hidrolisada, é, é isso mesmo, extensamente hidrolisada. Então eu tô fazendo assim, com ela, é, coloco duas medidas de Nelkate e duas medidas de Pregomin, até ela ficar somente com o Pregomin. Como eu consegui essas fórmulas pelo Sistema Único de Saúde aqui da minha cidade? Bom, pessoal, o primeiro passo é você passar por uma consulta, né, a minha filha, ela passou por uma consulta no postinho de saúde aqui do meu bairro, a médica preencheu um formulário, e esse formulário você pega, aqui em Goiânia, gente, a gente pegou lá no passo municipal, levamos para a médica preencher esse formulário. São os dados da bebê, é, tudo referente à alergia dela, aí a médica anexa junto o laudo, né, atestando que a bebê é alérgica alimentar a leite, que ela necessita dessa fórmula, e a receita também, né, de aminoácido, no caso, porque ela já fazia o uso desse leite. E aí, gente, é, você encaminha todos esses documentos, né, o formulário, a receita e o laudo, lá para o passo municipal, e vai dar um seguimento ali nesse processo. A gente ganha um protocolo e a gente fica acompanhando pela internet. É, eles vão e nos liga, né, para a bebê passar por uma consulta por um especialista em alergia, que no caso, aqui em Goiânia, é lá no Cais Vila Nova, né, no ambulatório de alergia, e aí a minha bebê foi, passou por essa triagem, e elas liberaram esse leite para a minha bebê. É, esse processo todo, gente, levou em torno de uns dois meses, né, amor? Foi. É. Minha esposa está ali. Então, gente, levou em torno de uns dois meses para a gente conseguir esse leite, mas graças a Deus a gente conseguiu. Gente, não é fácil os primeiros dias. Pelo amor, esse leite aqui, ele custa 200 reais aqui em Goiânia, e esse aqui custa em torno de 100 reais. E a gente não tinha condição nenhuma de estar comprando esse leite, pessoas. Não tínhamos, sabe? O nosso financeiro, né, está daquele jeito. Então, assim, a gente contou com a ajuda, sabe, gente, de amigos, contamos com a ajuda de familiares. Gente, se não fosse essas pessoas maravilhosas, esses anjos que Deus nos envia, eu não sei o que seria, porque é muito caro. E no início ela tomava apenas esse aqui, o Nel Kate, né, igual eu falei, aqui em Goiânia está em torno de 200 reais essa latinha, mas ela era menor e ela não comia ainda papinha, frutinha, essas coisas, então ela ficava só na mamadeira. Gente, essa latinha durava apenas três dias. Faz a conta aí pra vocês verem. Mas aí Deus foi tão bom, tão gracioso com a gente, né, que a gente teve a ajuda de amigos, familiares, sabe, foi rifa, foi uma vaquinha, a gente doando latas. E assim, conseguimos dar esse alimento à nossa bebê, graças a Deus, até que conseguimos pela prefeitura, né, e eu sou muito grata, né, por ter conseguido isso pela prefeitura aqui da minha cidade, gente, porque não é fácil quem passa por alergia e depender de dar esse sustento pro seu bebê e não ter condições financeiras. Mas a gente conseguiu e foi assim que eu fiz, tá bom? Passa pela consulta médica, a médica vai preencher um formulário, inclusive esse formulário, gente, você pode pegar diretamente no site da prefeitura, viu? Aí vocês procuram aí na cidade de vocês, não sei como que funciona, se vocês pegam justamente pela prefeitura, pelo estado, não sei como funciona. Mas aí vocês pesquisam aí, certinho? Esse é meu vídeo de hoje. E assim, gente, eu quero pedir pra vocês oração, gente, orem pela minha bebê, pela céu, pra que ela venha a ser curada logo, né, que ela possa voltar a comer leite e ovo. E eu quero muito gravar pra vocês ainda um vídeo, viu? Eu cozinhando pra Selene, fazendo um bolo pra ela, essa oração de vocês por ela, tá bom? Conto com o carinho de vocês. Gente, e hoje eu quero ter um momento aqui com vocês, um momento carinhoso. Quero mandar um abraço aqui carinhoso pra minha mãe, pro meu filho, pro meu esposo, claro, né? Esses sempre são os nossos primeiros inscritos. Um beijo pra vocês. Quero mandar um abraço carinhoso pra todos vocês, gente, que comentam aqui embaixo, que me deixam comentários de incentivo, sabe, pra mim estar continuando aí. Isso é muito importante. Deixar aqui um abraço também carinhoso pra minha sogra, Vilma. Beijo, sogra. Pra todos os meus amigos, familiares e vocês, inscritos fiéis, que estão sempre comigo, me apoiando, comentando aqui embaixo. Eu agradeço vocês demais, tá? Se eu não mencionei seu nome nesse vídeo, fica atento que eu vou mandar abraços carinhosos pra vocês no próximo vídeo, ok? Um beijo pra vocês.